Olá, muito boa noite. Sexta-feira, a última semana do mês de janeiro, chegando ao fim. Aqui vamos de mais uma edição com muita informação. Acesse o portal guará.com, siga as nossas redes sociais. O alerta de chuvas e alagamento movimentou intensamentos gestores do estado e também do município. Obras de drenagem, reforço e encostas para evitar mais problemas. Prefeitura de São Luís realiza a operação catatreco. A ideia é juntar lixo acumulado em áreas desocupadas, evitando alagamentos. No campo político, o governador Carlos Brandão participa de reunião com Lula, na pauta, em investimentos e projetos para os estados do Brasil. Secretaria de Gestão e Previdência monta drive-thru da vacinação. No esporte, cenas de violência e vandalismo após jogo entre Sampaio e Mota, pelo primeiro turno do Campeonato Maranhense. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O destaque da edição de hoje é direcionado aos donos de veículos. Estamos no período chuvoso e a previsão é de que as chuvas devam ficar mais intensas pelos próximos três meses. Mas e seu carro, sua moto, tem seguro? Você já pensou que mesmo com o seguro do seu bem pago, você pode não estar coberto por inundações, alagamentos? Para entender melhor, veja o que diz um profissional no assunto na reportagem da Thalita Frazão. A chuva que caiu na grande ilha de São Luís no final de semana passado, acendeu o sinal de alerta para uma questão. Seguro de carros cobrem danos causados por desastres naturais? Sim, cobre. Dentre eles, alagamento, queda de raio, queda de árvore. Está coberto. Só que é importante verificar com o seu consultor de seguros se você tem uma cobertura ampla. Porque existem algumas coberturas básicas que só pegam incêndio e roubo e, nesse caso, não estaria coberto danos naturais. Mesmo que o seguro tenha cobertura para esse tipo de acidente, os motoristas não devem assumir o risco do sinistro. Mas é preciso ficar atento aos termos do contrato para ver se, de fato, consta essa informação. Isso porque algumas garantias mudam conforme a asseguradora. O ideal é dar uma olhada nos riscos excluídos, tanto os riscos cobertos quanto os riscos excluídos, para saber exatamente o que cobre e o que não cobre no seguro. Isso é muito importante, mas a gente sabe que, às vezes, é muita coisa, nem todo mundo vai conseguir ler. Porém, consulta o seu consultor de seguros que ele tem toda essa informação. O corretor destaca ainda que todas as peças e acessórios automotivos originais de fábrica estão incluídos na cobertura do seguro, desde que constam na nota fiscal do veículo. O seguro tradicional trabalha só com peças genuínas, só trabalha com peças originais. Inclusive, a solicitação das oficinas, elas são diretamente com a concessionária ou com a montadora oficial. Agora, já existe uma modalidade de seguro que visa pegar a classe média, aquelas pessoas que não têm condições de pagar o seguro tradicional, em que o seguro é mais barato, porém as peças são ou peças usadas, só que homologadas, ou então elas são peças novas, só que de uma outra procedência, de uma outra fabricação. Um outro ponto de atenção é que muitos não sabem, mas há diferença entre alagamentos e inundações. O corretor de seguros nos explica. Há cobertura para alagamento, em especial para água doce. Como é que funciona? A pessoa está aqui no trânsito, ela verifica que a água está enchendo, ela não tem como sair daquele local, ela foi pega de surpresa, ou seja, houve um imprevisto. Sim, está coberto. Ela está aqui no estacionamento, não deu tempo dele ir lá e retirar o carro, e aí veio a água, veio a subir. Sim, está coberto. Porém, há dois casos que não há cobertura, e aí é importante a gente observar isso. Um, você observa que o local está alagado, e ainda assim você decide assumir o risco de passar naquele local. Se de repente houver algum problema, não há cobertura, porque você assumiu o risco de atravessar um local, seja um rio que está se formando ali, seja uma lagoa que está se formando, e aí nesse caso você assume o risco, e aí o seguro não cobre. A segunda questão, que não há cobertura, é água salgada. Então, a pessoa que está curtindo o fim de semana ali, principalmente na Praia do Araçagi, na Praia do Meio, e aí de repente vem a maré, sobe e vem fazer o alagamento. Nesse caso, não está coberto por dois motivos. Um, que é um risco presumível, e outro, que não é considerado uma via de trânsito. Ele explicou sobre quais ações o consumidor deve tomar caso não concorde com a decisão da seguradora, e ainda deixou um recado. Existem ocasiões em que o segurado está dentro das regras, ou seja, ele calculou, viu que aquela região dá para ele ultrapassar, porém ele foi surpreendido, por exemplo, com um carro grande. Seja um ônibus, seja um caminhão. E aí, essa onda que vem a fazer, vem a danificar o seu carro. Algumas seguradoras, elas não vão ter aceitação de início, mas aí você pode procurar um advogado, que ele vai lhe orientar com relação a essa questão. Bem, diante dos tantos alagamentos com as chuvas intensas que caíram esta semana, Governo do Estado e Prefeitura de São Luís têm se mobilizado de forma urgente na desobstrução de bueiros, galerias. Vale dizer, veja aí o que diz o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís. Hoje a gente faz um trabalho de manutenção dos canais e córregos da nossa cidade, fazendo a limpeza, desobstrução. A gente coleta muito lixo, então o descarte irregular é uma das causas para que a gente sofra esse problema de alagamento que tem na nossa cidade, pede a contribuição da população para isso, evitando também a construção irregular, que o pessoal acaba construindo em cima dos leitos, o que vai obstruir e acaba alagando, criando prejuízo para todos nós. A gente está nesse trabalho de manutenção, ele está intensificado pelo período que estamos, pelas chuvas que a gente recebeu. O Prefeito Eduardo Braide está muito atento a todos os bairros de periferia, a todas as situações em que nós temos que fazer essa manutenção para que a gente faça com que a água possa escoar de maneira mais rápida e mais fluida. Diante desta situação, galerias entupidas, muito lixo acumulado nas ruas, a Prefeitura de São Luís deu início à operação intitulada Catatreco, um verdadeiro combate ao descarte irregular do lixo. Diante deste muro localizado na Avenida Edson Brandão, uma das mais movimentadas de São Luís, é possível encontrar garrafas, copos plástico, mato e até mesmo um colchão. A Prefeitura de São Luís atua no combate ao descarte irregular de lixo, como que vimos nas imagens com a operação Catatreco. A operação Catatreco teve início em julho do ano passado, como projeto piloto, onde a gente programa um final de semana para que a população possa colocar resíduos que não quer mais dentro de casa, como se fosse um eletrodoméstico, móveis, utensílios, colchão, cama. Ele consiga colocar na porta de casa. E a gente faz toda uma programação com dois finais de semana fazendo uma divulgação dentro do bairro, com carro de som, faz uma educação ambiental junto às escolas, para que traga essa informação para dentro de casa. E a pessoa consiga colocar na porta de casa aquilo que não quer mais e consiga descartar de forma regular, de forma legal. Nesta ação, o trator recolhe o lixo e em seguida coloca na caçamba, que dará o destino final e correto, como explicou o secretário. Olha, a gente está próximo do bairro, é o Sacavém, de Salinas Sacavém. A gente faz uma programação aí, essa programação já está feita até o final de março e a gente vai continuar até repetindo os bairros em algumas ocasiões. E sempre a gente procura bairros populosos e bairros de periferia, onde a gente traz esse serviço para a população e evita com que a pessoa tenha que necessariamente ir para um ecoponto levar esse material. A operação segue um planejamento prévio pelos bairros de São Luís, mas a população também pode acioná-lo através das redes sociais. Olha, a gente tem essa programação, ela está sendo feita de forma interna, mas obviamente através das redes sociais, através da superintendência de limpeza pública, pode acionar e dizer assim, ei, quero para o meu bairro. Obviamente a gente está fazendo, tendo esse critério de fazer a seleção desses bairros com base na população, na quantidade de pessoas, índices de onde a gente tem esse descarte irregular de lixo, que acaba afetando os problemas de drenagem da nossa cidade. Bom, o destaque agora vai para um roubo que aconteceu em uma joalheria que funciona em um shopping center na capital maranhense. Por sorte, ninguém ficou ferido e a ação aconteceu bem rápida. Com imagens do circuito interno de TV, é possível ver o criminoso entrar à loja, já anunciar o assalto com a mão na arma de fogo. Foram roubadas joias, pulseiras, cordões, avaliados em aproximadamente 40 mil reais. De acordo com a polícia, a ação aconteceu em dupla. Um deles aguardava do lado de fora, em uma motocicleta azul sem placa. A polícia foi acionada e agora investiga o caso com a ajuda de imagens do sistema de segurança do shopping e também de possíveis testemunhas desse fato. Vamos seguir para o intervalo? Antes, a gente mostra para você imagens do nosso trânsito nessa sexta-feira, nessa volta para casa. A gente tem dois pontos aí. Um ponto que fica no elevado da Coama, você percebe aí uma movimentação bem intensa, um trânsito bem pesado nesse trecho que liga os bairros aí. Da Coama até o Angelim, Bequimão, essa região toda, sempre é um problema. Esse gargalo no trânsito na volta para casa. O fluxo contrário também vem pesado. Quem vem da Coab, no sentido Coab, mas um pouco mais ameno. Esse é o trânsito, portanto, nesta sexta-feira, voltando para casa, para você que nos acompanha também pelo aplicativo, no nosso portal guará.com. A gente tem outra imagem que a gente mostra para você também, que é na Avenida Guajajaras. Trânsito fluindo nos dois sentidos. Ali num cruzamento que também tem grande movimentação, mas de forma pesada. A gente percebe um grande volume de carros nos dois sentidos, mas com trânsito fluindo. Isso que importa, para que a gente possa ter esse retorno para casa de forma tranquila. As pessoas ali utilizando a passarela, a passagem, a faixa de pedestres, que é importante também. Esse tipo de informação a gente quer repassar. Tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com informações sobre a reunião do governador Carlos Brandão com o presidente Lula lá em Brasília. Informações do Nildo Costa. Eu volto já.